O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu nome é Chiara Terra Eu sou contadora de histórias, escritora E tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Se você estiver sozinho, fica comigo Porque eu vou ficar com você até o programa acabar Agora, se tiver mais gente aí na sua casa Pode chamar todo mundo Sua mãe, seu pai, sua avó, seu vô Até o cachorro é bem-vindo Não esquece de chamar seu irmão E hoje a gente vai ouvir uma história muito especial De um menino que só comia as coisas se fosse de colherinha Depois a gente vai brincar com a companhia Casulo Viajante Que tem uma Kombi que viaja o Brasil inteiro Com histórias e livros Vamos lá? Tchuru, tchutu Se a gente não pode sair, as palavras podem Tchuru, tchutu Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem Bom pra comer de colherinha Félix era um menino pequeno pra sua idade Ao nascer, todos se espantaram com seu tamanho Tinha cabelos negros e os olhos brilhantes Mas como era pequenininho Félix nasceu na Turquia em uma família de nove irmãos Ele era o sétimo filho Vivia subindo nas árvores mais altas da aldeia Pra comer as romãs maduras Magro e rápido, o pequeno Félix crescia sem pressa e sempre Um pouquinho por dia Ajudava o pai e o irmão a cuidar das vacas E o menino tinha uns gostos diferentes pra sua idade Ele adorava conversar por horas com Yussel O senhor muito velho que lhe contava histórias sobre sua filha perdida no deserto Ainda pequena quando viajava com sua mãe Félix ouvia o amigo e olhava com os olhos pequenos e brilhantes suas histórias Outra coisa curiosa sobre Félix Ele demorava muito pra comer as suas refeições É que Félix tinha uma colher pequenina especial Que levava consigo pra todos os lugares E ao começar uma refeição comia tão devagar e saborosamente Que todos ao redor se serviam da mesma comida de Félix Só pra saber por que o pequeno comia com tanto gosto Alguns achavam que a colher de Félix era mágica Outros achavam que o menino tinha algum dom especial E Félix recolhia suas frutas e cereais E comia com a mão e a colherinha vagarosa e delicadamente Exceto o leite Félix adorava o leite Bebia rápido demais pro seu gosto E se atrapalhava todo servindo pequenas porções na colherinha Aquilo não dava certo Você já tentou tomar leite de colherinha? Derrama tudo Quando havia leite, Félix atrasava demais as refeições De modo que sua mãe parou de trazer a bebida à mesa Uma noite de verão, Félix sonhou que bebia o leite Acordou com tanta vontade, mas não pediu à mãe Porque naquele mesmo dia faria uma longa viagem com a família Pra levar o gado pra outras pastagens nas terras do norte Onde morava a filha de seu amigo mais velho, Yussel O gado era praticamente formado por vacas Eram muitas vacas leiteiras Bem gordinhas e simpáticas Elas iam ser vendidas E o comprador morava lá daquele outro lado Ai, a viagem foi muito longa Félix, seu pai e os irmãos Eles sentiam muito calor E as vacas estavam lentas e cansadas O pai de Félix precisava chegar às terras do norte Antes mesmo de acabar o dia pra vender as vacas Félix então sugeriu ao pai que retirasse o leite das vacas O pai e os irmãos riram do menino pequeno Não haviam trazido potes nem jarros E não podiam derrubar o leite no chão Félix sugeriu que o leite fosse guardado em sacolas As mesmas sacolas que eles traziam as roupas pra viagem O pai de Félix olhou o menino pequeno Com seus olhos negros e brilhantes E pensou que seu sétimo filho Tão pequenininho talvez tivesse razão Retirou o leite das vacas e guardou nas sacolas Que naquela época eram feitas de pele de carneiro Chegar das terras do norte a tempo As vacas foram vendidas A família de Félix estava feliz E dormiriam na cidade Pra depois ao amanhecer voltar pra casa Félix estava cansado Mas não conseguia dormir Pensava no leite Com o qual havia sonhado Na noite anterior à viagem Lembrava-se das histórias Da filha de seu amigo Yussel Que morava naquelas terras Por isso deixou seu pai e os irmãos dormindo E saiu de fininho Pequenino que era Ninguém percebeu sua ausência E logo Félix estava no centro Da feira noturna da cidade Pessoas por todo lado Reunidas Faziam uma barulheira danada Conversavam Negociavam Montavam barracas No fim da rua Uma menina olhava Toda a confusão Sozinha Como Félix A menina e Félix Se olharam Aproximaram devagar Começaram a conversar A menina contou Que sua mãe havia morrido No deserto E que ela vivia só Félix estava encantado Por ela E convidou-a Pra viajar Com ele E seus irmãos A menina aceitou O convite Pois era difícil Ser tão sozinha Na aldeia Sem casa Sem colo Sem ter com quem conversar Antes ela e ele Encontraram uma árvore De tâmaras E comeram A menina achou Muita graça No modo vagaroso De Félix comer Elas estão muito gostosas Eu quero comer devagar No dia seguinte Partiram O pai de Félix Achou que a menina Seria útil Pra ajudar A carregar o leite Que ainda levavam Nas sacolas Félix caminhou Pela estrada Pensando que ao chegar Tomaria todo o leite Guardado Como em seu sonho À medida em que A viagem Se estendia Sua vontade Aumentava E chegaram A cidade estava silenciosa E o seu A doecera Estava muito fraco Félix correu Ao encontro do amigo Com a menina E os sacos de leite Pois ao saber da notícia Esqueceu de guardar A bagagem Sentia que era urgente E o seu podia morrer Félix queria abraçar O amigo Quando Félix chegou E o seu sorriu Abraçaram-se Félix agradeceu Todas as histórias Que o seu contou Félix mostrou A menina E os olhos De Jússio Se encheram De lágrimas A menina Era sua filha Perdida Félix era O pequeno menino Mas se sentiu Enorme naquele momento E sugeriu Que abrissem os sacos E brindassem E brindassem com o leite Mas ao abrir os sacos O leite estava diferente Era um creme branco Félix achou Que aquele leite Era encantado E com sua colher Comeu e saboreou Sem derramar Uma gota Nessa consistência De creme Ele podia se alimentar Bem devagar Sentir o sabor Sem desperdiçar nada Félix achou Que aquilo Era a realização Do seu desejo E o seu Que estava feliz Como um menino Abraçou o pequeno Félix E disse a ele É o tempo no leite O tempo Pode transformar O líquido Em coisa substanciosa Para saborear Lentamente Sem pressa Como os dias Bonitos Que vivemos agora Félix Tomou uma grande Quantidade E o seu Se curou Da fraqueza Que talvez fosse Saudades da sua filha E do pequeno amigo A menina Ganhou um nome Nur E nesse dia Nasceu o do leite E o iogurte Sabe quem inventou Essa história? Fui eu mesma Como quando me perguntaram Como teria nascido O iogurte Quantas coisas A gente pode inventar A origem Ah, muitas Mas isso já é Outra história E agora? O que será que vem por aí? Vamos ver? Si U Xi Pa Palavra Para brincar Gente, chama os amigos Prepara todo mundo Que a gente tem uma brincadeira Muito gostosa Que vai acontecer agora E para essa brincadeira Eu convido dois amigos Que eu gosto demais Ela se chama Bruna Talita E ele se chama Renato Ribeiro Esses dois Eles passam a vida viajando De Kombi Sim, eles contam histórias Fazem mediação de leitura Brincam com as crianças E são divertidos demais Meus queridos Com vocês Rufem os tambores Os meus queridos Bruna Talita E Renato Ribeiro Do Casulo Viajante Oi Oi, gente Tudo bem? Sejam muito bem-vindos E eu queria que vocês contassem Para o pessoal Que está ouvindo a gente Que está lá na floresta Que está lá na praia Que está lá na cidade pequena Ou na cidade grande Como é dentro do Casulo Viajante No qual vocês viajam Então Esse Casulo Ele é muito mágico Porque não é uma Kombi comum É uma Kombi casa Imagina só Que é uma casa com rodas Que sai viajando por aí Então dentro dessa Kombi Tem tudo que tem numa casa de verdade Tem tudo, tudo, tudo Então numa casa tem quarto Tem cozinha Tem banheiro Até banheiro Banheiro Dá até para tomar banho Não acredito E tem um montão de livros Que aí a gente só pode escolher O quintal que quer ficar Esse montão de livros Viaja com a gente Que eles também gostam muito De contar histórias De conhecer outros lugares Então a nossa vontade É viajar bastante Com esse montão de livros Do universo infantil Para a infância Para que todas as crianças Tanto as da praia Da floresta Da cidade grande Da cidade pequena Possam ler junto com a gente E pessoal Hoje a gente vai brincar de que? A gente vai brincar Da casa do Mestre André Que é uma casa muito divertida Sabia? Mestre André Não é aquele mestre viajante Que foi para todos os lugares Do mundo Colecionando coisas invisíveis Sim Ele é um colecionador De coisas invisíveis E vocês vão acompanhar com a gente Essa aventura do Mestre André Oba Então vamos começar Vamos começar Gente Junta os primos aí Quem tiver sem os primos Junta a família Chama a sua avó Se ela estiver pertinho de você E vamos brincar Todo mundo juntos A gente está tão, tão, mas tão feliz De estar aqui para brincar com vocês Espero que já esteja todo mundo aí Então vamos começar? Neste momento Que tem que ficar cada um na sua casa Está dando uma saudade danada Dos amigos, não é mesmo? Muitas saudades A gente está com muita saudade Do Mestre André O Mestre André Ele é um viajante Que viaja por muitos lugares Muitos países Muitas cidades E cada lugar diferente que ele chega Ele conhece uma cultura diferente Gente diferente Comida diferente Um bicho diferente E até uma música diferente Ele adora música Para ele Música é um alimento para a alma Só que quando chega no fim da viagem E ele tem que voltar para casa Ele fica um pouquinho triste Porque ele gostou tanto, tanto daquela viagem Que dá vontade de trazer tudinho para casa Junto com ele Mas como isso não é possível O Mestre André Teve uma ideia incrível Ele percebeu Que as coisas mais legais de uma viagem São as coisas invisíveis Invisíveis Como Um sorriso de alguém Um cheiro de uma comida Uma paisagem Além do mais As coisas invisíveis Não ocupam lugar Não estragam Não molham E nem precisa de dinheiro para comprar As coisas invisíveis Elas moram na nossa memória Na memória E no coração da gente E se tem uma coisa invisível Que o Mestre André gosta muito É o som dos instrumentos Por isso a gente convida agora vocês Para ir para a casa do Mestre André De faz de conta E juntos a gente vai descobrir Quais instrumentos Quais os sons que moram lá na memória dele E na casa dele também O primeiro instrumento tem esse som A dica dele é Tem o corpo de madeira Em formato de pera Com um braço bem comprido Com cordas para dedilhar Já sabe qual é? Isso mesmo É o som do violão Ai olé Ai olé Foi na casa do Mestre André Ai olé Ai olé Foi na casa do Mestre André Tive uma ideia Que a gente pode brincar De imitar o som do violão Com a nossa voz O meu violão vai ser assim Então ó E o seu? Qual é o som do seu violão? Deixa eu ouvir Faz ele bem alto E agora tem um outro instrumento Que é primo do violão Que é também da família das cordas Ele é um pouco menor Também é feito de madeira As cordas são de aço O seu braço é mais curtinho E o seu som é agudo Bem fininho Blim, blim, blim Este é o bandolim Ai olé Ai olé Foi na casa do Mestre André Ai olé Ai olé Foi na casa do Mestre André Então até agora Lá na casa do Mestre André A gente já ouviu o som do violão Blim, blim, blim Do violão Blim, blim, blim O bandolim E sabia Que o bandolim e o violão Eles têm um tio Um tio chamado Charango E o Charango Ele não mora aqui no Brasil não Ele vive lá na Bolívia E também viaja por outros países Da América do Sul E outra curiosidade Muito curiosa É que o Charango Por muito tempo Foi feito Com o casco do tatu Imagina só Um tatu Cantando espanhol Deve ser muito enrolado Blim, 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 blim Tenta fazer com a gente Enrola toda a língua E faz um som bem diferente Blum, blum, blum Blum, blum Blum, blum Blum, blum Ai olé, ai olé Foi na casa do Mestre André Ai olé, ai olé Foi na casa do Mestre André E na casa do Mestre André Eu já ouvi um violão Blum, blum, blum Blum, blum, blum Um bandolim Blum, 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 blum Um charango Ai não é que tá me dando uma vontade de dançar De me chacoalhar todinha De me chacoalhar, chacoalhar os braços Chacoalhar as pernas Chacoalhar a cabeça E não é que tô me falando que eu tenho que me chacoalhar Eu lembrei de um instrumento Qual instrumento? A que parece com isso aí, de se chacoalhar Eu acho que as pessoas lá de casa já adivinharam Já sabem qual é? Chá Chô Chá 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 É o chocalho, isso mesmo Ah, o chocalho pode ser feito de pedrinhas Pode ser feito com areia, com sementes, com arroz E dá também pra imitar com a voz É só você se chacoalhar bem chique Chique, 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 chique Ai, 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 foi na casa do mestre André Ai, 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 foi na casa do mestre André Ai, 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 tá começando a ficar difícil de lembrar tanto instrumento assim Vamos juntos? Foi na casa do mestre André Que eu ouvi um violão Blim, 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 um violão Blim, 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 um bandolim Blim, 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 um sarangô Chique, chique, chique Um chocalho Vocês acham que o chocalho anda sozinho? Nananina não Ele é da família da percussão E a família da percussão é uma família muito animada Que gosta de festa Não fica parada E o próximo som que a gente vai ouvir Também é da família da percussão Mas além disso, este instrumento também tem um dom Que é o dom da melodia Escuta só Esta é a marimba A marimba veio de terras distantes Lá do outro lado do oceano De um país chamado África do Sul Que fica no continente africano Existe marimba de diversos tamanhos Tem marimba grande, tão grande, maior que uma mesa de jantar E outras marimbas pequenas, bem pequenininhas Ela lembra muito um instrumento chamado xilofone Mas é diferente porque as suas teclas são feitas de madeira Olha que legal Dá para a gente imitar o som da marimba Estalando a língua Faz vocês também Quem consegue? Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André E gente, será que a nossa memória está boa? Vamos lá Na casa do mestre André Já ouvimos o som do Blim, blim, blim Do violão Blim, blim, blim Do bandolim Blim, blim, blim Do sarangô Chique, chique, chique Ah, do chocalho Marimba Ai que bom que a gente está dividindo essa brincadeira com vocês Porque já está ficando difícil de lembrar de todos os instrumentos Ih, mas olha Estou ouvindo um barulho diferente dessa vez Parece o som de um vento É o som da despedida A escaleta veio anunciar que a brincadeira vai acabar A escaleta é como se fosse um grande piano Só que pequenininho E ela gosta tanto de aventura Que resolveu sair da família das cordas E foi morar na família do sopro Assopra Assopra daí Eu assopro daqui E a gente vai assoprar e cantar assim Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André A grande festa dos instrumentos Todos são juntos Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André Ai olé, ai olé Foi na casa do mestre André Tchau mestre André Tchau mestre André Tchau mestre André Tchau mestre André Bruna e Renato Eu adorei todos os instrumentos Principalmente aquele instrumento Que era tio dos outros Aquele que fazia um som tão diferente Como era mesmo o nome dele, Bruna? Charango Que fazia assim Nossa, minha língua ficou até enrolada De fazer o charango Eu gostei demais Mas gente, já tá chegando a hora da gente ir embora Vamos fazer uma coisa Vamos deixar o nosso endereço Pra que todo mundo saiba Onde encontrar o casulo viajante Onde encontrar vocês Pra encontrar a gente E pra gente ficar um pouquinho mais perto É só vocês acessarem Tanto no Youtube, no Instagram Ou no Facebook Assim Arroba O casulo viajante Combinado Então a gente se vê por lá Vocês voltam pro programa um outro dia E por enquanto Vamos cantar aquela música de dar tchau? Vamos Como que é mesmo? É assim Vamos embora que chegou a hora Vamos embora que chegou a hora Vambora, vambora, vamos embora Vambora, vambora Que chegou a hora Que chegou a hora Tchau Bruna, tchau Renato Tchau gente, tchau Kiara Um beijo em todo mundo do Brasil Se cuidem E quando acabar essa quarentena Boa viagem Eu sou a Kiara Terra E o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify Onde é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente No Instagram Pelo Arroba Unicef Brasil E entrar no site Unicef.org.br Esse programa é uma criação de conteúdo Redação, locução e produção Kiara Terra Sim, eu mesma A direção musical fica por conta Da Ângela Coutre A edição e a direção do programa São assinados por Emerson Coelho E a sonorização das narrativas Por Guilherme Destro A iniciativa Deixa Que Eu Conto Do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional Comum curricular Na etapa da educação infantil Esse programa contemplou Os direitos de aprendizagem Brincar e participar E os campos de experiência Escuta, fala, pensamento e imaginação Traços, sons, cores e formas E espaço Tempos, quantidades Relações e transformações O bolo mexe, mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil